Aí galera, só pra vocês verem o tamanho da feirinha, a feirinha vai lá pra trás, aí tem a parte de trás ali também Bom galerinha, dá um giro aqui pra ver o que que tem de bom Legal, tem impressora aqui, tem algumas coisas de gentilidade lá no fundão Uma telinha também, televisãozinha Aí rapaziada, a VAP, pra quem gosta de casa aí Isso aqui se eu não me engano é um game, aí ó, já achei alguma coisa que eu achei, hein Ah galera, aí ó, TK2000 TK2000, isso aqui é um gamezinho antigo, pra quem conhece, eu já achei alguma coisa Antiguidade, hein, vamos ver quanto que tá isso aqui Você acha aí pra um valor aí de uns 2 conto no eBay Ele completo, né, na caixa, bonitinho, mas é uma raridadezinha Pegar alguma coisa aqui em Curitiba, ó, já achei alguma coisa boa Boa assim que eu falo, que não tem na coleção Aí tem aqui, ó, uns brinquedinhos Ó os brinquedinhos aí galera, ó Ó, 5 reais esses aqui De bastante, tem mais ali pra trás, dá uma olhada nesses aqui também Ó, pra vocês darem uma olhada, essa primeira banca aqui é de 5 reais Banquinha de 5 reais Aí tem essa banca aqui pra trás, ó Esses aqui são aqueles que vinham no Kinder Ovo, lembra? Quem coleciona aqui curte, ó Quem ia vir no Kinder Ovo, esse aqui é mais da minha época Eu lembro quando eu tinha 10 anos, mano, isso faz tempo, hein rapaziada 10 anos aí, comprava o Kinder Ovo, vinha esses daqui, ó Era todos esses aqui, tinha uns homens de ferro também De vez em quando eu acho alguns homens de ferro Que vinha no Kinder Ovo antigão Ó um ceninho, ó Quanto é esse ceninho aqui, pai? Ah, é um 250? Nossa, cena é difícil, ó o baby também, ó Baby é difícil de achar Babyzão difícil de achar Os bananas de pijama E esse pequenininho? Não é original não, esse 100? Esse é o único que não é original O outro ali eu não sei, tem que dar uma olhada Uns prezinhos boas Vamos ver o que tem mais aqui, ó Tem as arminhas do soft Mas aqui é a parte nova, né? Coisa de coisa nova Ali tem umas paradas, ó Olha o Autorama 50, não tô vendo Tá barato Não acha mais Autorama pra esse preço, né? Só a feirinha mesmo Aqui, ó Tem as moedas antigas Quem coleciona a moeda antiga Tem uma porçãozinha de moeda antiga Tem até umas pratas aqui no meio junto Legal Toramazinho barato Quem curte Tem duas telinhas ali também Duas telas Tem algumas coisas boas hoje aqui, rapaziada Vou dar uma garipada aqui, ver o que eu acho Mas parece As máquinas antigas Já apareceu coisa boa Desse aqui igualzinho? Não, é registradora O que que é isso? Não, isso aqui é um videogame É videogame antigo É Um volante Um volante Controle de Xbox Mas é Aqueles paralelos, né? Os banqueijinhos Mas é, tem bastante itens diferentes aqui, ó Isso que eu gosto de filmar pra vocês aí Que tem pessoal que pega de tudo Não pega só Só videogame Então a pessoa se diverte nessas feiras assim, ó Uma feirinha boa Essa daqui Porém, não é só de videogame, né? Todas as feiras do rolo aí Tem bastante variedade E aí, cara, tudo bom? Beleza Tá com aqueles joguinhos ainda? Qual que é? Os de Play 4 Os de Play 4 Pegou mais nada de videogame? O videogame é só o Xbox Só o... Quanto você dá aquele GTL, hein? Esse daqui eu tô fazendo 40 40 GTA? Qualquer um dos dois É o original, né? É, tá com os dois Dois discos Tá arriscado ou tá bonzinho? Tá bom Tá novo, cara Tá novo os dois? Ó Faz 30 então, pelo menos, pra eu levar Dá aquele descontinho pra nós virar cliente É o S10 Aqui já mexe um pouquinho com o fone de carro, ó Não é muito meia área Não curto tanto também, né? É Mas enfim, rapaziada Olha aqui, ó Liquidificador Mamba tem muito aqui, mano Tem muita coisa Olha lá Tem um gamezinho Aqueles Clonezinhos de Wii Tem até um joguinhozinho interessante aí Mas não é Não é um game assim Que o pessoal curte, não Desse lado aqui também Tem uma televisãozinha retro grandona Esforro de De Kombi Tem até banheiro químico nessa feira aqui, mano A feirinha tá pra frente, hein, pai Ó É, galera Só pra vocês verem o tamanho da feirinha A feirinha vai lá pra trás Aí tem a parte de trás ali também Ó, tem umas coisas de celular aqui Eu tava vendendo pra vocês Legal O que é aquilo ali? Beleza Parece um robô, a maquinha Tem umas paradas aqui Ó, tem um homem aranha de mochilinha Aranha de mochila tá sem o braço Breixo, ó Desse lado aí que tem uma bike Os bikezinhos Tem uns brinquedinhos aqui também Ah, tem bastante brinquedinho, né? Aí, rapaziada, ó Vamos dar um giro, vamos dar um giro E lá Vê se acha mais alguma coisa boa Bora Aqui, televisãozinha antiga TV antiga Tem um Tecladinho aqui Ah, mais panela Os brinquedinhos Giro pra cá, tem que ficar esperto pra ver se acha alguma coisa Porque aí você acaba passando batido, né? Brinquedo, brinquedo Brinquedo tem bastante Não é, rapaziada Bora, tênis novo Aqui tem bastante essas paradas aqui, ó Que é Cadeirinha E carrinho de criança Essa parte infantil aqui Onde tá os brinquedos Tem um Kinect aqui Pessoal garimpando o brinquedinho Porque tem bastante brinquedinho Tem que dar uma garimpada boa Vou dever o que acha de legal Mas, enfim Olha, daqui eu tô vendo um OI1, ó Ali no fundinho, ali Pra quem curte Ali, ó Pra quem curte Vamos dar uma olhada aqui É, rapaziada, ó Quanto você tá pedindo nesse OI1? 250 É 250 Tá funcionando, é? Funcionou Windows 10 Windows 10 rodando já? Rodando 250 Alunitinha, tá? Vai com essa fonte? Vai a fontezinha, o teclado e mouse De videogame você tem alguma coisa, meu amigo? De videogame eu já tô sem Tá sem? Meu amigo Ai, tá bem escondidinho Quanto tá esse aqui? Qual cavalo, amiga? 50? Aí, galera Já tô na parte de trás aqui, ó Partezinha de trás Vai até lá pra baixo também Vamos dar outro giro aqui Pra ver Os itens que aparecem Aqui Tem bastante brechó, né, né? Um brechózinho Já levou, sapatinho Aí Fica de olho aí nos itens que aparecem Vamos ver se a gente dá sorte de achar mais coisa Peguei pelo menos só um game por enquanto Mas enfim Brinquedo tem bastante Vou dar uma garimpada nos brinquedinhos já já Quero dar uma olhada como um todo na feira primeiro Pra Não deixar passar E aí, ó Tem umas luvas de box lá 12 onças E tem uma caixinha de DVD lá atrás Aqui Boa Lado normal? Nada ainda? Uns brinquedinhos nomes Brinquedinho novo Cara, tomou calor Tá um sol hoje aqui, tá quente, ó Tem uma partida de trás lá com o javô Tá quente pra caramba aqui Bom, né? Quando tá quente assim, o pessoal vai em pedro na feira Ó, pra quem gosta de comprar aí pra criança Começando, eu tinha isso aí, 30 anos Começando de coisa Seríssimo Era meu, filho 30 anos Ah, legal Olha os brinquedinhos Mochila de escola Essa bikezinha aí A bike Sei lá daqui Vamos dar uma olhada Olha os brinquedinhos aqui, rapaziada Tem mais brinquedinhos aqui Olha os brinquedos Tinha uma banca de videogame aqui Do rapaz Essa da outra vez que eu vim Acho que hoje ele não veio, não Boa Na parte de trás aqui, vamos ver Aqui tem bloco de ferramenta Coisa de ferramenta Lá atrás também Ferramenta, ferramenta Bicicleta tá vendendo Aqui já tem uns eletrônicos Bora olhar Eletrônico aí, ó Tem Ah, do Negão E aí, Negão Cadê os Play 2? Ei, chegou, patrão Oh, Play 4 Pra conceito Ah, banquinha de eletrônico Deixa eu dar uma olhada aqui Meu amigo Aí, ó Tem uns Play 4 Só peça, rapaziada Peça Play 4 pra peça Xbox aí Vamos ver se é Xbox Aqui dele Ai, ai, ai Xbox Sem Sem HD O Xbox Esse aqui tem um HD Mas um HDzinho arrumado Vamos ver como tá isso aqui, ó Isso aqui é tudo pra peça, rapaziada Tô filmando pra vocês aqui, ó Mas isso aqui não é item Que dá pra riscar, não Tá vendo? Tudo pra peça Os Play 4 também Dois Playstation 4, mano Só que pra peça também Quero ver se tem Play 2 Trouxe não, Play 2? Não tem hoje? Só aqueles ali pra peça, né? É seu? Boa? É bom? É seu? Não, não é meu não É dele ali É o Angolano ali Olha aí, ó Eletrônico Não que nem eletrônico Isso aí é um PC, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, irmão Deixa eu ver isso aqui Dois PCzinhos também aqui, ó Olha lá E esse aqui, ó Isso aqui não é PC, não Isso aqui é outra parada Não, é um PC também, ó Quem gosta de pegar pra conserto É esse touro Mano E esse aqui da Boston Esse aqui é um Dellzinho, mano Dellzinho, aqueles de escritório Às vezes tá até funcionando esse daí Tem bastante coisa, mano Na banquinha dele de eletrônica aqui Tem um quadro lá atrás Aí tem uns Uns lotes Tem um rádio antigo também, ó Rádio antigo Quem gosta de colecionar isso daí É legal Tem umas coisinhas de eletrônico hoje também Mano Tem um Blue-Air, hein Tem bastante Blue-Air, hein Tem um aparelho do Blue-Air E tem alguns filmes de Blue-Air aqui também Fica de olho pra ver se não Não acha jogo, né? Bahamas Às vezes é nesses aí que você acha jogo de Play 1 Tem uma mala bonita aqui, rapaziada, né? Olha lá 200 reais Aquela que movimenta Toda vez que eu viajo O carro levou numa mala Hoje eu não vou levar não Porque isso daí tá pegada Mas, ó Tem bastante outras coisas aqui Olha aí, galera Bora Dá uma olhada aqui, ó Nossa, tem uma televisãozinha antiga aqui Bacana Antiga Essa daí da época mesmo Essa partezinha de trás aqui é um pouquinho menor Vê aqui se acha mais alguma coisa Aí no final eu mostro o saldo pra vocês aí, rapazes A feirinha de hoje Ontem tem um Pensei que era um videogame, mas vai não Uma máquina de escrever Ah, sim Mas tá um pouquinho Você tem que entrar no centro aí Aqui, ó Lá tem uns Eu mandei mensagem aí Perguntando quem é Antiguidadezinha As facas Pô, só de videogame que tá um pouquinho fraco Quanto é esse seu aqui, mano? Esse aí tá 280 Além do 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 Play 2 aqui Tá com algumas coisas Um controlezinho aqui De Playstation 2 Esse aqui é até que bonito, mano Não é feio, não Não é de Playstation 2 Cadê? Tá mais bonito que esse? Não, mas não vendo, Pia Nem o bonito, pô Esse é o meu Ó Zero bala Tá bonitão, mano Olha aqui, ó Aí, o controlezinho original Entendeu? E Dois branquinhos, velho Por isso que eu tô vendendo aqui Esse aqui E não veio o jogo, não? Original? Esse aqui tá Deixa eu ver aqui Você tá ligado que ele é japonês, né? Tem que ver se um tá bloqueado Não, tá com o Matrix Tá com o Matrix? Tá com o Matrix Ah, tipo, quer a gente separar esse OPL E o que mais vem nele? Só o controlezinho Vende o controle, então, pô Não, não dá, Pia Esse aí Segura aí Vou pegar o vermelho, hein O vermelho eu tenho lá, pô Vamos fazer rolo Tem um lá? Tem Vermelho eu tenho uns quatro lá Sério? Controlezinho de Xbox É, tá ruim não isso daqui, ó Só tem isso aí Tem umas bikes também, né? Uns bikezinhos Tá com o descontrolezinho aqui? É? Esse aí, menino Não posso dizer nada ainda, Pia Não sabe o preço, não? Guitarrinha do Xbox R$360 R$360 o pessoal ainda curte, ó É mais fácil de De repassar aí, ó Bonita do guitarrinho R$360 Quanto você tá pedindo essa guitarra aqui, meu amigo? Ah, essa aí fazia um 15zão 15zão? Baratinho E aí, quem falou que não ia ter videogame? Olha os videogame aí, ó Cadê o dono daqui, Pia? Oi Cadê o dono daqui, não tá não? É tudo seu aqui? É Você tá pedindo quanto, cada um desses aí? Já Esses daí, tá pedindo quanto no supertena? Tá pedindo 150 Vamos fazer 130 Esse aqui e os outros 120 Do jeito que tá? Uhum E esse daqui, branquinho? É 125 120 Deixa eu ver aqui, vamos lá Esse aí, 130 Por que esse daqui, 130? Esse aqui tem mais jogo Na memória Ah, tá Tem mais jogo na memória, esse? Não, mas é só o cartucho, pô Só o cartuchinho Cartuchinho do Mário Vai o quê? Um controle, né? Fonte Ah, é 130 reais, rapaziada Só tá quebradinho aqui, ó Não sei se vai estar ligando a fonte, tá vendo? Tá quebradinho o pino aqui Aí tá, nós testamos Testou tudo bonitinho? Dá uma olhada aqui Esse daqui tá completo Se você achar melhor Faz tudo por 400 pontos É? Sai 100 reais cada um 400, então, tudinho Completo Esse daqui é um Dynavisa antigão É que eu tenho mais interesse Nesses daqui mesmo Falar a verdade pra você Se fizer preço aqui Pra eu levar os dois Eu levo É que esse daqui tá sem controle, né? Só tem um controlezinha É que eu já baixei É que só tem um controle, tá vendo? Não tem dois E tá faltando cabo aqui Deixa eu ver se eu acho o cabo dele Dá uma olhada Beleza Esse daqui vem com um cartuchinho aqui, ó Hangtime Só que esse daqui É... Cabo AV É... Esse daqui é AV, mano Duzentão, fechou? Mandar o Pix, então, pra você Duzentão nos dois aqui, galerinha, ó Esse daqui tá o controlezinha original Fontezinho original, tudo Bonatti Esse aqui é Dragon Ball Adelette Adelette Part 1, Part 2 Adelette Futebol Esses daqui é o Chart Odelundal God of War Bastante Era da sua coleção Spider-Man Uhum E aqui, você tá pedindo quanto nesse flote todo aqui? Tem mais aí? Não, só esse Só esse? Você tá pedindo quanto em tudo? Quase no mínimo, 500 aí 500 em tudo? Uhum Quantos tem aqui, você sabe? 13 13? 13 Vai sair um pouco, 50 conto cada um, mais ou menos Não vou nem mexer Dá pra fazer 450? A gente fecha 450 dá pra fechar Porque tem 13 jogos, mano Isso aqui é o que? Seu? Não Tá fazendo nossa bola aí 450 eu mando o Pix pra você nesses daqui Tô pegando mais por causa desses jogos aqui, ó Tá? Boa 450, ele quer 500? Tô dando descontinho de 50 Eu vou levar pra levar tudo Pra mim não compensar também pegar Quem aqui tem muito, ó Esses futebolzinhos aqui É, entra barato Não dá nada, né? É O que é o melhor é esses daqui, ó Eu tô pegando mais por causa desses daqui, ó O resto é pra deixar um tempo lá, entendeu? É, mas o que melhor é esse aqui Se fosse pra levar, levar só esse, então Mas aí eu tô pegando tudo, 450 pra poder melhorar pra mim e pra você Dá pra fechar, 450? Dá pra fechar Então manda o Pix pra mim que eu vou te mandar Boa, rapaziada Saindo da feirinha, mano Só solzão hoje Tá estralando Vou esperar meu Uber aqui Voltar pro hotel Vou mostrar tudo que eu peguei pra vocês, hein E bom, rapaziada Só lembrando Tá rolando nossa rifa do Playstation 4 aqui Vou deixar o link na descrição, mano Ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Tamo junto Bom, galerinha Esses foram os itens aí da caçada de hoje Rapaziada Peguei um lotezinho aqui Paguei 450 reais Nesse lote de Playstation 4, mano Veio dois The Last of Us aqui Parte 1, parte 2, top Good of War Spider-Man, mano Alguns outros aqui como Dragon Ball Que é um joguinho bem caro Paguei apenas 450 reais aí, mano Fiz um negocinho, acho que bom Porque veio 13 jogos aí, rapaziada Saiu menos de 40 reais cada Aí, rapaziada Eu peguei aqui, ó Os dois Super Nintendo lá Um modo AV E um Baby aqui, rapaziada RF, tá? Um RF e um modo AV Peguei esse Playstation branco Veio com uma skinzinha aqui Eu tava tentando tirar ela Tá? Ele falou pra mim que tava Com leitor bom já Esse game aqui Então eu paguei no valor de 230 reais, mano Só o console Não quis pegar o controle Porque o controle tava feio Esse console é um console Que vale um pouquinho mais Uma grana Então eu peguei ele nesse preço aí Porque eu sei que vale um pouquinho mais, rapaziada E Play 2 branco Não aparece toda hora Tanto o Play 2 branco Como o vermelho, rapaziada Então eu acabei pegando aí E aí, galera Peguei também aquele Os dois Super Nintendo Veio com essas duas fitas aqui Originais aqui Essa daqui é a Hang Time E aqui é a clássico Mario Kart Mario World, rapaziada E aí, rapaziada Ó Isso daqui foi um achado, mano Pra quem coleciona aí Conhece, ó TK2000, mano Esse game aqui é bastante raro É difícil de aparecer Apareceu só o console lá Paguei no valor de 40 reais, rapaziada Então é isso Quem não me segue Me segue lá no Instagram, rapaziada Que eu posto tudo em tempo real Pra vocês aí, tá bom? Tamo junto Fique com Deus E até uma próxima